Hoje, quando você fala do shirk para qualquer pessoa, aparece-lhe a imagem de uma pessoa que se curva diante de um ídolo, que ele considera um deus, ou que venera os astros, as árvores, ou os animais. Este é o entendimento que nós temos do shirk. O shirk, na verdade, é a usurpação do poder de Allah. As leis que devem regular a vida dos seres humanos emanam de Allah. Quando alguém vai adorar uma campa, vai adorar um ídolo, vai adorar um santo, ele está a cometer shirk. Se nós acreditamos que, se eu for a pedir a Allah nesta campa, Allah aceita imediatamente o meu dua, estamos a cometer shirk. Quando afirmamos que o que nós consumimos hoje são favores da natureza mãe, é a natureza mãe que nos dá. Isto é shirk. Dizer assim que as normas que Allah legislou não são válidas para o nosso tempo. Então nós temos que procurar nos seres humanos normas válidas para regular em nossas vidas. Isto é shirk na legislação. Allah está a dizer que bebidas alcoólicas são prejudiciais e haram. E aparece alguém e diz que não. Não é que toda bebida é haram. Porque o médico fulano disse-me que uma certa doença pode ser curada com um copo de champanhe. Isto é shirk. Você diz que, olha, isto aqui é haram. Ele diz que não. Tu tens que perceber que nós somos africanos. Esta é a nossa tradição. Não podemos deixar de lado. Isto é shirk. Há dias atrás, veio um irmão, porque está para casar, e ele mostrou-me uma lista das exigências que foram feitas. Estamos a falar de muçulmanos, chamados irmãos. Primeiro, o que deve comprar para a noiva. O primeiro dia de casamento, o segundo dia de casamento. Segundo, o que deve comprar para o pai da noiva. Terceiro, o que deve comprar para a mãe da noiva. Quarto, o que deve comprar para a tia da noiva. E eu pergunto a ele, e tu vais casar com toda esta gente? Ou eu sou com ela? Diz que não, eu sou com a filha. Mas a questão é exigir-me que devo trazer isto porque é a tradição da família. Mas são muçulmanos. E não só. No dia da entrega daquelas exigências todas, é preciso trazer um cabrito. Para que o cabrito? Diz que para o doã. E eu pergunto, é o cabrito que vai fazer o doã. E as pessoas vão dizer amém. E quem define o mahr é o pai. Onde é que já se viu isso? É ele que vai casar. Estão a ver esses tipos de shirk, estimados irmãos. Portanto, agora temos novos tipos de shirk, mais modernos, mais sofisticados, chama-se moda. E toda a gente corre para lá. Quer dizer, quando surge uma determinada marca de roupa, toda a gente tem que comprar aquela sob o risco de passar vergonha se não for visto com essa mesma marca. Diz que então você não é da socialite. É shirk. Acreditar nos espíritos dos antepassados. E se eu não for para a campa do meu avô, a vida não vai me correr bem. É shirk. O shirk é a maior injustiça. Porque Allah em nenhum momento disse-nos que ele precisava das suas criaturas para poderem lhe ajudar na sua missão. Não. Ele criou o universo sozinho, ele controla o universo sozinho, ele sustenta sozinho, ele dá a vida e dá a morte. Tudo faz sozinho, não precisa de ninguém.